Bom, a gente trabalhando é que vê as coisas, né? Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui E vocês só não vão dizer que é mentira minha Porque eu vou mostrar pra vocês Olha o tamanho desses abacatos aqui Olha o que é uma lapa de abacate Esse já tá ficando madurão já Tá vendo aí? Se eu não mostrasse Olha aqui, ó Olha o tamanho Cara, é gigante demais, ó E o interessante Que esse daqui nasceu entre um galho e outro Olha como é que ficou Tá vendo? Aqui sim Aqui pode-se dizer que é abacate gigante Ele é interessante Ele dá na árvore mesmo Abacate gigante Aqui no povoado de Barreiras No município de Bacuri Ei, lapa de abacate Desse daqui Tu só vê aqui Tamo junto Sempre Arrasta pra cima, que só tem verdade